Os gigantescos chifres bulbosos da raça Kuri são uma característica inconfundível. Embora a variedade de tamanho e forma seja muito mais ampla do que as pessoas pensam, nativos das margens do lago Chade, onde camarões, Chade, Níger e Nigéria se juntam, a origem da raça ainda é obscura e incerta. Os chifres crescem em formato de lira ou crescente, variados em tamanhos e formas. Mantidos como gado leiteiro em rebanhos de aproximadamente 30 fêmeas para um touro, passam horas por dia na água em busca de plantas aquáticas para se alimentar. São excelentes nadadores e utilizam seus chifres bulbosos para flutuar. Devido a sua incapacidade de prosperar fora de seu habitat, o Kuri está ameaçado de extinção e vem diminuindo rapidamente em número, tanto na Nigéria quanto no Chade. Diz pra gente nos comentários que curiosidades ou história da agropecuária você quer saber. O Compre Rural irá contar. Um forte abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!